E o filho mandando de bicicleta. Esse é o caminho das... Vai, sai, sai. Vai, vai, vai. Esse é o caminho das mortes. Tem que botar fogo na igreja mesmo. Tem que botar, ué. Subiu um morro desse aqui. É rápido. Já ouvi falar de rápido. Ficou um carro. Ficou um carro. Ficou um carro. É muito seguro, hein? Não é muito seguro. Vai com o Josie, ó. Imagina quantas vezes o Estado tem pedacinho de pedra. Quantas vezes os caras fugindo aqui, ó. Carregando pedra para construir igreja. Por isso, está tudo morto. Ele não reclamava. Se reclamasse... Ela é chibatada. Os troncos... Poderiam ser essas próprias árvores ali, irmão. Pô, vê. Esse palco de tronco... ...de... 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 ...o tronco. ...e... ...de... 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 ...o tronco... ...e... ...e... ...o tronco... É isso aí, meu. É isso aí, meu. Errei. Cheguei, hein? Aí. Tá, mas tá com o seu galho. Essas palestras caem, hein? Essa aqui, por favor, close. Essa aqui é a famosa igreja do São José dos Queimados. Palco de muitas mentiras, promessas, guerras e mortes. Onde os escravos trabalharam por todas as suas vidas na esperança de serem aforreados após a construção dessa imensa obra que o tempo já depredou e que logo após que eles terminassem a obra, a promessa é que eles seriam aforreados. Porém, isso aconteceu. Logo em seguida, conseguiram concluir e descobriram que era tudo uma farsa, que eles não iam ganhar nada. Começou-se então a chamada Revolução dos Queimados, onde os escravos se uniram em grandes botins contra os senhores de fazenda. E nós já sabemos a história, o final, os escravos por não possuírem armamentos, por serem menores, enfim, tantos atores contrários, levou à extinção de muitos negros que aqui trabalharam na esperança da liberdade. Mas um dia ainda nós vamos pegar a nossa Siriema. Ela pula aqui e voa ali, mas um dia a gente pega ela. A nossa Siriema é a nossa liberdade. Está aí, a esperança levou à construção desse grande tempo. A esperança é a primeira que morre, está tudo em ruína. Cuidado com os falsos profetas. Você sabe que no dia que eles queimaram a igreja, tinha um casamento nessa igreja. Logo à frente, nós vamos nos reparar com o cemitério da época em que os escravos, os jesuítas ainda viviam por aqui. As pessoas eram sepultadas logo à frente, temos tumos ali de 1700 e pouco, porque a região da Serra desenvolveu aqui nesse lugar. Não parece, por causa do mato, mas foi aqui que era o centro comercial da Serra. Hoje, um lugar em ruínas, depredados, não tem mais muita coisa que indica isso. Tinha cinco sopcitos ali, duas aéreas Z, quatro campos de futebol, três cegados, estacionamento. Ali era o aeroporto, aeroporto feito ali e tal, para ir embora, para disco voador. Só que nunca pousou nenhum. E ali no Rio, eu só dei informação verdadeira aí. Não, eu estou falando aqui, você não está bagunçando, não tem nada. Tudo que eu falei até agora é verdade. Mas é verdade mesmo. Mas não é verdade o que eu estou falando? Você sabe aqui... Você está bagunçando o ar, sabe que é um falso profeta. Eu falei que ia ter um casamento aí, mas... É um falso profeta, levando ninguém para o cemitério agora, depois de ter sepurrado. Estou morto, vou deitar no cemitério e vou ficar. Ah, gente, eu vou largar a visca de baixo, sabe assim? Eu já vou deixá-lo aqui. Você nem deixa isso, é até isso mesmo. Eu já vou ficar de novo, eu vou ficar de novo aqui. Ó Betinho, é algo descarto aqui, velho. Olha, o que descarto está aí, Zé Rocha? Ih, o celular funciona aqui? Milagre! O celular funciona mesmo. Claro, não funciona não, está claro. O meu é lá vivo, não funciona não. Só que é claro, meu amor. Está filmando? Estamos nos aproximando do famoso cemitério. Em tempos passados, eram sepultados os fazendeiros dessa região, os jesuítas. Enfim, um cemitério que conta uma história de muitas pessoas que marcaram a história da nossa região serrana. Estão sepultados aqui. Alguns túmulos dá para ainda observarmos. Outros já foram soterrados pela terra no tempo. Já estou telefonando aqui. Está acabando. Aqui está, ó. Ainda podemos ver um resto de túmulo aqui ainda. As últimas datas que nós conseguimos captar aqui eram de 1700, porém, já não existe mais. Foram tudo quebrados pelos vândalos. Que por aqui vem para destruir um pouco da nossa história. Esse acho que foi o último túmulo. Então, vamos falar pouco. Tchau, beijo, fui. Aqui está, ó. Não era um cemitério muito grande, porém, era suficiente para pessoas da época. Tudo feito nas mãos do trabalho escravo. Pedra por pedra. Fundamentais. Mais cemunos. Rapaz, daqui a pouco você vai ver uma múmula levar essas aí, ó. Aqui que deu aí que deu uma pedra, deu uma pedra. Perto, deito por aí, né, mano. Tem mais múmula de... Pus... Aqui, ó. 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 Nossa, velho. Isso aqui é uma criança, velho. O muro está em Rio de Janeiro. Você tem que recorrer, ó. Aqui, ainda tem o resto que dá para a gente ler o nome da pessoa. Não dá mais que já quebrou. Mas nós vemos que está esposa e filhos. Aqui tinha o nome do elemento aqui, mas, porém, já não é possível mais ler. Mas uma família está enterrada aqui porque está esposa e filhos. Então, já é uma boa parte da história. Ficou junto aqui nesse lugar, ó. Aqui jaz um corpo. Talvez com mais de duzentos anos. Submergido na terra. Só pegar a identidade dele que a gente vê. Mais de duzentos anos aqui, ó. Aproximadamente de túmulo. Pô, Betinho, está me chamando aí? Rapaz. Esse escravo tinha chico. Pua, tinha dois errados no meu bolso. Pô, põe essa daqui. Quero um barzinho. Ah, seu viagem. Não tem bar aqui, né? Pô, Jair. Bota aí na sua bolsa, irmão. Segura aí. Rapaz, rapaz, não vê mais esse túmulo não. Pô, quebrado. Não, não, não.